Um homem que esfaqueou o outro pelas costas. Para entender o que aconteceu, segundo informações do boletim de ocorrência, a gente conversa ao vivo com o repórter Miguel Brás. Boa noite, Miguel. Ei, Saulo, ótima noite para você e para todos que nos acompanham por esta edição do MG Record. De acordo com o boletim de ocorrência da Polícia Militar, o homem de 54 anos discutia com a companheira dele na porta de casa, quando outro homem de 29 chegou e começou a discutir com o envolvido mais velho. Ainda segundo o boletim de ocorrência, os dois começaram a luta corporal e em um determinado momento, o homem de 29 anos cravou a faca nas costas do outro homem. A Polícia Militar foi acionada ao local e quando as equipes chegaram, perceberam que os homens ainda estavam brigando. São informações do boletim de ocorrência. O homem, suspeito de dar a facada no outro homem, acabou sendo contido, mas ele tentou fugir, ele foi contido por populares e ao vir à polícia tentou fugir, mas ele acabou sendo detido. As buscas pessoais foram procedidas e os militares encontraram com ele dois pinos de cocaína. Como é procedimento, antes de ser levado para a delegacia, o homem foi encaminhado para o hospital da cidade. A faca que teria sido utilizada na agressão e a droga foram apreendidas. Já o homem ferido foi socorrido e encaminhado ao Hospital Municipal de Governador Valadares. Saulo.